JANELA INTERNACIONAL JANELA INTERNACIONAL JANELA INTERNACIONAL JANELA INTERNACIONAL JANELA INTERNACIONAL Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando agora mais uma edição do programa JANELA INTERNACIONAL, um programa da TV da Fundação Terceu Abramo, dedicado a tratar das questões mundiais, da política externa do governo brasileiro e da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Este programa, esse momento deste programa, está sendo gravado no dia 11 de julho, uma terça-feira. Nós acabamos de reunir o Grupo de Conjuntura Internacional da Fundação Terceu Abramo para debater o tema África. Agora há pouco, no dia 8 de julho, aconteceu uma reunião importante na cidade de Letícia, na Colômbia, fronteira com Tabatinga, Brasil, com a participação do presidente Gustavo Petro e com a participação do presidente Lula, para preparar uma cúpula que vai ocorrer em agosto, mais exatamente no dia 8 de agosto. Será a cúpula da organização do Tratado da Cooperação Amazônica. Esse tratado foi firmado, essa organização foi criada há 45 anos, em 1978, e vai se reunir em Belém do Pará, agora no dia 8 de agosto, com a presença dos países integrantes e com a presença também de muitos convidados, entre os quais, por exemplo, a Indonésia, Congo e outros países. O presidente Lula já antecipou uma série de ideias que ele tem para tratar desse tema da questão amazônica, por exemplo, a criação de um foro das cidades amazônicas, por exemplo, a criação de um parlamento amazônico, a criação de um observatório regional da Amazônia, e um comitê de especialistas parecido com aquele IPCC, o Painel de Mudanças Climáticas. Então, o Lula está dando muita atenção para isso, todo mundo tem acompanhado, e sempre com uma pegada crítica, ele chamou atenção para o fato de que o Fundo Global para o Meio Ambiente, que foi criado no espaço do Banco Mundial, tem, palavras dele, a mesma lógica excludente de outras instituições do sistema Bretton Woods. Para vocês verem, o Lula cita como exemplo, Estados Unidos tem uma cadeira, Canadá tem uma cadeira, França tem uma cadeira, Alemanha tem uma cadeira, Itália tem uma cadeira, Suécia tem uma cadeira no comitê que dirige esse Fundo Global para o Meio Ambiente. E Colômbia não tem uma cadeira, Brasil não tem uma cadeira, Equador não tem uma cadeira, Colômbia, Brasil e Equador dividem uma cadeira. Como vocês sabem, os Estados Unidos, o Canadá e outros são países que contribuem muito para a preservação do meio ambiente. Então, vejam, esse tipo de desigualdade que acontece no comitê que dirige o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, se reproduz, inclusive, no Fundo Global para o Meio Ambiente. Países amazônicos dividem uma cadeira, enquanto que outros têm uma cadeira só para eles. Bom, o Lula denunciou isso e está muito certo em denunciar. Esse tema, o tema da cúpula de agosto, em Belém do Pará, voltará a ser tratado por nós aqui, adotando aquele princípio de nada sobre a Amazônia sem os amazônicos. Então, a gente vai contar com a participação de pessoas da região que nos falarão sobre esta importante atividade. Aliás, no recente encontro do Foro de São Paulo, especialmente no Seminário sobre Integração Regional, participou uma companheira da mesa, a companheira Raimundinha, que fez uma fala a respeito e também o companheiro João Batista, em representação de um coletivo que estava lá presente, de militantes do PT e de outros setores, tratando deste tema. Então, nós voltaremos em uma outra edição do Jornal Internacional para tratar deste assunto com todo o destaque que ele merece. Neste programa, a gente vai contar, além dessa introdução que eu estou fazendo aqui no dia 11 de julho, nós vamos contar logo mais com um depoimento. Depoimento, depoimento dessa vez, de um cidadão chamado William Martani, que é professor, aposentado e que também esteve no Chile naquele 11 de setembro de 1973. Maiores detalhes, ele mesmo vai contar. Vocês sabem que essa coleção de depoimentos que a gente tem trazido ao ar tem a ver com o fato de que este ano completa 50 anos do golpe de Estado no Chile. Então, é um momento para fazer uma reflexão e é um momento em que este tema está quente, porque o mundo, e aqui a América Latina, nesse momento, o tema da democracia, da luta contra os golpes, da luta contra o imperialismo e a ordem mundial também estão na ordem do dia. Então, é importante refletir sobre a experiência chilena e é o que nós estamos fazendo aqui em várias edições do Janela Internacional, preparando para as atividades que vão ocorrer nos dias 10 e 11 de setembro, lá em Santiago do Chile, mas também em todo o mundo, para marcar a data e também preparando um seminário que a gente vai fazer no final do mês de setembro, por ocasião do aniversário do falecimento do Pablo Neruda, também um grande poeta, premiado e chileno, morreu um pouco depois do golpe de Estado. E nessa data, final de setembro, a gente vai fazer um seminário em que nós vamos refletir sobre a via chilena, o socialismo, sobre tudo aquilo que o golpe de 73 tem a nos ensinar aqui, a nós brasileiros e a tantos outros mundos afora. Bom, então fiquem agora com o nosso amigo William Martani. Olá a todos, a todas, a todos, lhes logo um agradecimento ao Pomar, a Mila Frati por esse convite, ao Ricardo de Azevedo que fez a indicação e à Fundação Perseu Abrão. Como eu não sou uma personalidade pública, eu vou me apresentar. Eu sou o William Martani, eu comecei a militar no movimento estudantil em 1968, como vocês podem observar, estou usando aqui a camisa da geração meia-noito. Foi um movimento idealizado pelo Enio Bucchione e eu estava no grupo inicial, né, em que a gente construiu esse movimento, que hoje tem expressão em 18 estados. Em 1968, eu participava de movimento estudantil e eu fui preso duas vezes, né, na primeira vez, fui preso em setembro de 68 e no DOPS eu acabei sendo torturado durante umas duas, três horas por uma equipe de investigadores comandadas por Humberto Coalho. Bom, fiquei menos de uma semana preso, fui solto, pois fui novamente preso em outubro em Ibiúna. Eu havia sido eleito delegado da minha escola para participar do congresso de Ibiúna. Eu estudava na FEI, em decorrência dessas prisões e da minha participação no movimento estudantil, foi aberto um inquérito do DOPS e em abril, maio de 1971, eu acabei sendo condenado a um ano e três meses de prisão. Então, em decorrência dessa condenação, que saiu publicada nos jornais, eu tive que entrar para a clandestinidade. Nessa época eu militava numa organização de origem católica chamada Ação Popular. A gente precisa fazer referência a dois, pelo menos dois, são muitos criadores dessa organização, mas dois que são personalidades importantes. Um era o Herbert de Souza Betinho, irmão do Enfio, e o outro Jair Ferreira de Sá, cujo nome de guerra era Dorival, ambos são falecidos. Quando eu militava nessa organização, com a condenação, eu fui transferido, na época se chamava deslocado, para o Rio de Janeiro. E fiquei no Rio de Janeiro até 1973, quando, por problemas de relação, a minha companheira foi presa, também foi bastante torturada, mas não havia nada contra ela, ela ficou menos de 20 dias presa. Só que, quando ela saiu da cadeia, em 1973, a Pia havia sofrido muitas quedas, a organização não tinha condições de nos manter aqui no Brasil, e nós decidimos sair do Brasil e ir ao Chile. E o meu depoimento hoje vai ser justamente sobre essa minha experiência chilena. Eu cheguei no Chile em março de 1973, fui para lá de carro. Conseguimos passar pela fronteira. Eu cheguei pouquinho tempo depois das eleições legislativas que haviam acontecido no início de março. Esse caminho, o Chile, foi um caminho já cheio de surpresas. No caminho, passando pelo Uruguai, passando pela Argentina, eu, que vinha de uma família bem proletária, o pai era operário têxtil, uma família em que não havia herança cultural, ou seja, a minha bagagem cultural foi sendo adquirida na luta e na vida. Eu fiquei surpreso com o meu desconhecimento da realidade na América do Sul, da realidade da Argentina, do Chile. Chego no Chile, os chileiros sabiam de Chico Buarque, sabiam de Caetano Veloso, e eu, a menor ideia de quem era a Violeta Parra, de quem era o Cinti Limani, de quem era Vitor Hara, um desconhecimento dessa realidade. Mas, no Chile, eu tive uma recepção, não só do povo chileno, como da própria colônia brasileira, que já havia estabelecido no Chile a partir de 1964. Com o golpe, saíram aqui do Brasil várias pessoas que militavam o governo, ou várias personalidades da luta. E essas pessoas, está o nome de dois, não tem que citar muitos nomes, mas o Zé Serra, por exemplo, o Almino Afonso, e outros companheiros, com a ajuda de igrejas europeias, eles construíram lá no Chile uma associação que era conhecida entre os exilados como Caixinha. Essa associação teve um peso muito importante, porque ela ajudava as pessoas que chegavam no Chile. A regra geral, quem chegava no Chile nessa época, estava saindo do Brasil, saindo de forma, às vezes, clandestina, às vezes, por terra, como eu, apenas com a roupa do corpo. Eu, ainda, de origem mais proletária, com muito pouco dinheiro. Mas essa Caixinha nos ajudou muito, porque até a gente encontrar uma forma de manter sozinho a vida, eles forneciam todo mês uma espécie de uma ajuda que era suficiente, mais do que suficiente, para você passar um mês. Além disso, eu fui recebido no Chile pelo Enio Bucchioni, que era um antigo professor que dava aula comigo também, em Diadema, aqui em São Paulo, ele me hospedou lá na casa. E ele, eu era professor, mas eu era professor, ele não havia concluído o curso de pedagogia aqui em matemática. Mas, com a ajuda dele e com a boa vontade da Universidade do Chile, eu logo consegui me matricular no curso de matemática do Instituto Pedagógico. Durante um tempo, eu fiquei abrigado na casa do Enio, depois fiquei abrigado na casa da Terezinha e do Geraldo, até poder conseguir alugar lá uma casa própria. Então, essa foi a minha recepção ao Chile. E começam as surpresas, as surpresas. O Allende, quando ele foi eleito em 1970, para um período de seis anos, ele teve só 33% dos votos. Outros 33% dos votos, um pouquinho menos que ele, a diferença de votos foi muito pequena, foi para um candidato da democracia cristã, Adomir Otomi, que é o nome dele, e o restante da votação, menos de 30%, para um candidato da direita, Alessandri. Ou seja, Alessandri é eleito com um percentual de votos menor do que, por exemplo, Lula foi eleito aqui. Agora, na última eleição, teve quase 50% dos votos no primeiro turno e mais de 50% dos votos no segundo turno. Ou seja, ele iria encontrar muitas dificuldades para implementar o programa da unidade popular. No entanto, ele implementou um programa com um grau de radicalidade, eu não sabia dessas coisas quando estava aqui no Brasil, descobri essas coisas lá, um grau de radicalidade comparável, sei lá, à Revolução Soviética. Uma das primeiras medidas do governo foi nacionalizar todas as minas de cobre, que eram propriedades dos norte-americanos. O cobre é considerado, inclusive, até hoje, o salário do Chile. Ou seja, no caso aqui nós, no Brasil, a gente está vivendo um período aqui que a gente poderia, entre aspas, dizer em alguma medida que nossos salários são as comodidades, exportação. muito mais do que isso, o cobre era a principal fonte de dólares do governo chileno. Ele nacionalizou todas essas empresas que eram de propriedades norte-americanas. Ele nacionalizou a banca internacional, ou seja, essas minas, a indenização foi sem pagamento. Não é que expropriou, tirou e fez um pagamento. Não. Ou seja, um programa extremamente radical. Nacionalizou os bancos. Praticamente completou a reforma agrária que já havia sido iniciada de forma muito precária no governo anterior de Eduardo Frei. Quando eu chego no Chile, eu já disse, havia tido uma eleição legislativa e nessa eleição, para surpresa, inclusive da própria esquerda, a votação da unidade popular foi em torno de 44%. Ou seja, havia um conjunto da população que inicialmente não apoiava o governo e passaram a apoiar. Isso fortaleceu muito não só o programa da unidade popular, como a própria imagem do presidente Allende. Acontece que esse fortalecimento fez com que os Estados Unidos e a direita parassem com essa história de defensores de democracia, de defensores das liberdades, e eles começaram a construir o que seria o golpe de Estado do dia 11 de setembro. Antes de falar do golpe, quero falar de outras coisas que me surpreenderam ao chegar ao Chile. Eu havia estudado um pouco aqui de Lênin na época que eu militei na AP. A AP era uma organização maoísta, então eu havia lido vários textos do Mao Tse Tung, eu tinha feito alguns cursos sobre mais-valia com o Paulo Sandrone, eu lembro, até hoje. Mas o que me surpreendeu no Chile é que a descrição do comportamento das classes sociais que eu havia lido nos livros e que quando eu militava aqui no Brasil eu não conseguia perceber isso, no Chile as coisas eram escancaradas, ou seja, de um lado era muito claro o proletariado e o campesinato, apoiando o governo de Salvador Aente. No outro extremo, a grande burguesia, a alta burguesia, fazendo oposição encardida a esse governo. Ou seja, de um lado o proletariado, do outro lado a burguesia. Bom, e havia a classe média tratada pelos clássicos com uma pequena burguesia e impressionante porque as descrições que eu havia tido nos livros eu conseguia perceber claramente que segmentos dessa pequena burguesia eles se dividiam, uns iam apoiar a grande burguesia e outros acabaram ficando do lado do proletariado. Proletariado. A própria composição da unidade popular é uma marca desse fracionamento da classe média. Os partidos que cumpriam a unidade popular os dois maiores partidos eram o Partido Socialista e o Partido Comunista. Mas você tinha também apoiando a unidade popular um MAPO. O MAPO, Movimento de Ação Popular Unitário, era uma organização com uma trajetória muito parecida com a ação popular aquela organização de origem católica que o MAPO militava aqui no Brasil. Esse MAPO também foi um fraccionamento da democracia cristã que era um partido católico e apoiava o governo da unidade popular. E a Igual, de forma muito parecida com a ação popular também fez em alguma medida uma adesão ao marxismo. Outros segmentos que romperam com a democracia cristã havia um outro agrupamento chamado Esquerda Cristã. Passaram a apoiar, fizeram parte da unidade popular, apoiavam o governo, mas não eram marxistas, mas eram muito progressistas. Você tinha um partido tradicional, um partido bem de classe média, de profissionais liberais, setores mais esclarecidos da burguesia, chamava Partido Radical. O partido apoiava apoiava a unidade popular. Mais do que isso, uma outra grande surpresa para mim nesse período no Chile diz respeito ao que era a democracia. A gente, no Brasil, depois de 1964 tivemos o golpe militar, em 1968 o AI-5. Eu não me lembro na minha vida aqui de Brasil de chegar aqui numa banca de jornal e encontrar um jornal de um partido decididamente de esquerda. No Chile, você ia na banca de jornal e encontrava lá o jornal do Partido Comunista, o jornal do Partido Socialista, o jornal do Mir, que era um partido mais à esquerda e nem pertencia à unidade popular. E não eram jornais de pouca circulação. O jornal do Partido Comunista, não lembro agora o nome do jornal, mas era um jornal de grande circulação. Além dos jornais, na época, a televisão não tinha abrangência que se tem hoje. Na época, não havia internet. Eu lembro que quando eu saí do Brasil, a gente tinha três canais de televisão aqui, aqui em São Paulo pelo menos, era a Tupi, a Globo e a Record. Cheguei lá em São Tiago e também eram três canais de televisão. Dois deles mais vinculados à direita e um canal oficial ao estilo da nossa TV Cultura. Não diria que fosse uma televisão governista, mas ela era bem progressista, essa televisão. Essas coisas eu não conhecia, essas identificações do que eu chamo de democracia e de possibilidade de liberdade. e havia também, já naquela época, um grupo fascista lá no Chile que se chamava Pátria e Libertá, que durante o período do governo Allende se dedicou a fazer provocações, atos, das quais, inclusive, num confronto em que havia um militante brasileiro, Newton Santos, ele acabou sendo atingido por um título, provavelmente vindo dessa facção direitosa. Bom, agora vou falar um pouquinho sobre o cotidiano da minha vida no Chile, nesse período. eu disse, principalmente depois dessas eleições legislativas de março, onde a Unidade Popular chegou a 44,7%, quase 45% de aprovação, as forças da direita começaram a pegar pesado. O que que eles faziam? Vou dar um exemplo de uma coisa que parece simples, mas de um efeito psicológico muito grande. Naquela época, não sei se ainda hoje é assim, faz tempo que eu não tenho uma criança pequena, mas naquela época, as crianças pequenas têm o costume de usar chupeta, da chupeta. Sabe o que aconteceu? Desapareceram as chupetas do país. Foram encontradas no rio Mapocho, que é um rio que cruza Santiago, dezenas e dezenas e dezenas de caixa de chupetas que os produtores e os distribuidores optaram por se desfazer dessa mercadoria para criar um ambiente de carros social. Você se imagina que você tem uma criança e não tem chupeta. Parece bobagem, né? Bom, mas não era isso. Eu lembro que eu cheguei, quando cheguei no Chile, a gente entrava no supermercado, havia uma escassez de produtos nas gôndolas. Regra geral, a gente via uma marca de leite, de leite em pó, poucas, haviam produtos, mas poucos produtos. Só que um movimento, isso era em decorrência do que se, a palavra que se usava na época de acaparar, acaparamento. acaparamento é quando o industrial produz, é uma espécie de uma greve dos patrões, vamos dizer assim. Ou seja, eles produzem, mas não despobilizam a venda, a produção, com o objetivo de criar o caos. Só que o movimento popular no Chile era um movimento muito organizado. Você tinha lá a CUT, a CUT chilena, ela era uma entidade que tinha, assim, uma organização nas fábricas pela base e era muito forte. Você tinha a FEC, que era a Federação dos Estudantes Chilenos, muito similar à nossa UNE aqui, da mesma forma, os estudantes eram muito organizados, os camponeses também. Esse movimento social, com a ajuda de segmentos do governo da unidade popular, para enfrentar esse desabastecimento, eles criaram um instrumento que se chamava as JAPs, Juntas de Abastecimento e Preço. O que essas JAPs faziam? Essas indústrias que começaram a fazer esse acaparamento, que começaram a não disponibilizar os produtos, muitas delas foram tomadas pelos operários que continuaram a produzir, só que, em vez de utilizar os esquemas tradicionais usando os distribuidores, montaram essas JAPs que eram por bairros, ou seja, foi uma forma de você contornar o desabastecimento. Isso foi muito importante por dois motivos. primeiro porque os operários descobriram o seguinte, que não dependiam do pratão para produzir as coisas, não dependiam dos pratões para distribuir as coisas e, em alguma medida, isso resolvia o abastecimento. Claro, esse negócio da chupeta não foi resolvido pela JAP. Eu lembro que a gente tinha muita dificuldade de comer carne de vaca lá, mas a gente contornava o problema, comer carne de cavalo, de cavalo pela primeira vez no Chile. Aprendi a fazer lá no Chile manteiga de garrafa, ou seja, são situações em que o povo, diante de uma dificuldade, vai encontrando as suas soluções. Mas esse acirramento da luta de classes, que eu estou pegando um lado, que é esse lado desse movimento dos patrões, ele também provocou fissuras na classe média. Por exemplo, os caminhoneiros chilenos num determinado momento, muito parecido com os nossos, eu não diria caminhoneiros, porque na realidade aqui, quem faz esse movimento com os caminhões são os empresários de caminhão, não é aquele caminhoneiro autônomo que tem seu caminhão. Da mesma maneira, no Chile, esses empresários transportadores começaram a fazer greve e para impedir que os caminhões autônomos circulassem com os produtos, eles criaram os tais miguelitos. Essa palavra, ou seja, o miguelito é uma criação desse período pré-golpe no Chile e eles espalhavam esses miguelitos pelas estradas para impedir que os caminhões circulassem. O movimento popular o que fazia? fazia a mobilização para ir retirar miguelitos das estradas. Mas isso foi um... São sinais desse enfrentamento. Houve também, na época que eu estava lá, uma cisão no próprio movimento operário. Houve, como eu disse inicialmente, essa nacionalização das minas de cópio. Essas minas tiveram que passar por um período de nova administração. E, para a surpresa da própria esquerda, uma das maiores minas chilenas resolveu fazer uma greve que era uma greve contra a unidade popular. Foram os meninos da mina de el teniente. Ou seja, entre os próprios trabalhadores, acabou acontecendo algum tipo de divisão. Toda essa situação de luta de classes era muito difícil no Chile, naquele momento, você encontrar pessoas que se dissessem assim, sou a política, não, eu não participo. todas as pessoas que eu conhecia, eu estava estudando no Instituto Pedagógico, na Matemática, não só lá na Universidade, mas no bairro que eu vivia, eu encontrava pessoas que não se definiam. Ou um cara apoiava o governo da unidade popular, ou ele era abertamente contra. Ou seja, havia um clima de efervescência muito grande. mas esses sinais aos ouvidos e aos olhos dos brasileiros que estavam lá eram sinais de que havia um golpe em gestação. Havia um golpe em gestação. No Chile, eu até pelas origens, eu acabei me aproximando, não cheguei a militar, mas eu acabei me aproximando de um desses partidos que apoiavam a unidade popular, que era o MAPO. E eu lembro que mais de uma vez a gente foi chamado, puxa, está um golpe em preparação, o golpe é amanhã, vamos nos preparar. Bom, a gente ia para os locais de encontro para esperar o golpe. Não havia preparação nenhuma. Chegava nesses lugares o que até era uma pichação. Poxa, você enfrentar um golpe e não se enfrenta com um spray de pintar paredes. Até que, em junho, houve uma primeira tentativa de golpe que foi conhecida como tanquetasso. Um regimento de batalhões nas cercanias de Santiago resolveu cercar para o palácio presidencial onde ficava o aliente. Acontece que nessa tentativa setores ainda, vamos dizer, não comprometidos com a direita das forças amadas conseguiram debelar e prender esses, bota aspas, esses revoltosos, esses golpistas. mas aquilo foi um sinal importante. As pessoas começaram a ficar atentas para essa possibilidade de golpe. Eu mesmo com muita preocupação. Até que, no dia 4 de setembro de 1973, a unidade popular chama a uma manifestação que foi a maior manifestação pública da qual eu participei. Naquela época, Santiago tinha em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio de habitantes. Essa manifestação reuniu nas proximidades do Palácio de La Moneda mais de um milhão de pessoas. Eu lembro que a organização dessa manifestação aconteceu nos quatro polos cardeais das cidades, ou seja, norte, sul, leste, oeste. Em cada uma delas, as pessoas começaram a se aglutinar e se dirigiram ao centro nessa manifestação. Eu mesmo, depois de ter visto essa manifestação, que eram manifestações com entusiasmo, uma alegria, manifestações no Chile, era uma coisa. A gente participava das nossas manifestações do movimento estudantil aqui em São Paulo. Olha lá, a maior manifestação que havíamos tido aqui era a manifestação do 100 mil no Rio de Janeiro. Imagina uma marcha com um milhão de pessoas. A partir dessa manifestação, eu mesmo comecei a ter desacreditado a possibilidade de um golpe. Como é que alguém vai querer dar um golpe? Está na metade da população do país apoia o governo. Isso foi no dia 4 de setembro. Uma semana depois, eu acordo, sete, sete e meia, escutando um barulho de tiros, escutando um barulho de canhões, e não havia sido avisado pelo pessoal do MAPO, nem pelas outras organizações de esquerda, de que haveria uma tentativa de golpe. Foi uma surpresa enorme. Bom, antes de sair de casa, ligo a rádio. Liguei primeiro na rádio do Mir. E a rádio do Mir começa a informar que havia uma tentativa de golpe, havia um batalhão que havia se rebelado. Daqui a pouquinho, na própria transmissão, a gente começa a escutar uns tiros, o locutor avisa, estamos sendo cercados. Daqui a pouquinho, essa rádio pica silenciosa. pulei para a rádio do Partido Socialista. Nessa rádio, a mesma informação, ou informação muito parecida. A rádio do Mir foi fechada, foi bombardeada, mas faremos a resistência. Daqui a pouquinho, você começa a escutar na transmissão tiros e pulei para a rádio Magalhães, que era a rádio do Partido Comunista que estava funcionando e tive a oportunidade de escutar o último discurso do Allende. E tem uma frase séria dele, se haverão novas alamedas por onde passará o homem livre. Agora, foi um discurso claro de rendição. Ao mesmo tempo, era um discurso que chamava a uma continuidade da luta, mas não para aquele momento. e imediatamente que ele acaba esse discurso, a mesma história, a rádio foi silenciada e nessas três rádios começaram a surgir manifestações das forças golpistas. uma das primeiras frases que eu ouvi foi a seguinte, os estrangeiros que estão aqui no Chile, eu era um estrangeiro que estava no Chile, cheguei no Chile só com a carteira de identidade, o governo brasileiro não me dava passaporte, a embaixada chilena não fornecia documentação para a gente, ou seja, eu havia ido ao departamento de investigações para tentar legalizar a minha situação no Chile, mas o discurso na rádio é o seguinte, esses estrangeiros são todos terroristas e vieram aqui para matar os chilenos. Fazia uma convocatória, se você é estrangeiro apresente-se ao posto policial mais perto de onde você estiver. Se você conhece um estrangeiro faça a denúncia. Puxa, começou um clima de terror, eu já fiquei com medo de sair de casa, mas imediatamente também veio a ordem de que estava estabelecido o que se chamou lá no Chile de um toque de queda, que é o equivalente nosso aqui ao toque de recolher. As pessoas não podiam sair de casa. E a gente ouvindo o tiro de todos os lados. Bom, tive que ficar em casa durante dois dias. Nós, com essa história de se preparar para um golpe, na maioria das famílias, principalmente de brasileiros, a gente tinha tomado algumas providências. Então, eu lembro que lá onde eu morava, a gente havia comprado muitas barras de chocolate, com a informação de que a barra de chocolate alimenta, é fácil de manter. Ou seja, nesses dois ou três dias, a gente acabou indo consumir o que a gente havia guardado por precaução. Acho que foi no terceiro dia em que o toque de queda, esse toque de queda foi relaxar, veio a informação de que nós poderíamos sair das dez até as três da tarde. Foi a primeira vez que saí de casa e fui atrás dos companheiros. Fui procurar meu companheiro Enio, que havia me recebido no Chile, meu amigo aqui do Brasil. Quando chego próximo da casa dele, não cheguei nem na casa dele, quando chego próximo da casa dele, ele morava na Avenida Macum, encontrei outros brasileiros que me informaram que o Enio havia sido preso, que a situação estava muito complicada e que não haveria resistência. A minha disposição era de em haver resistência, participar da resistência. Tratei de procurar contatos que eu tinha com o pessoal do MAPO. A única pessoa que eu consegui encontrar, a informação foi o seguinte, olha, nós não temos, estamos tendo condições nem de manter escondidos os nossos dirigentes do MAPO. Então, não vai haver resistência e nós recomendamos a vocês que procurem um jeito de sair aqui do Chile. A situação começou a ficar meio que desesperadora. com outras pessoas, fomos informados de que as pessoas estavam entrando nas embaixadas para se asilar. Eu fui informar como é que estava a situação na Embaixada da Argentina, por exemplo, mas acontece que a gente tentou passar lá na Embaixada da Argentina e quando eu passei por lá, eu fiquei cercado por policiais na menor condição de entrar. acabei recebendo uma informação do Jean-Marc, Jean-Marc que havia sido presidente da UNE, estava em asilado, no Chile, ele tinha uma facilidade porque ele tinha a dupla nacionalidade, nacionalidade suíça, além disso, ele trabalhava no organismo da ONU. E ele deu uma dica que era a Embaixada do Panamá. Bom, eu e a minha companheira decidimos ir procurar a Embaixada do Panamá. Quando nós chegamos na Embaixada do Panamá, observamos que tinha um policial que ficava tomando conta ali da porta da Embaixada. Esse policial não ficava parado, ficava ali na porta, andava cinco, dez metros para um lado, cinco, dez metros para o outro. Essa Baixada, ela ficava num predinho de esquina, eu não lembro se eram três andares ou quatro andares, pelo menos dois andares, não lembro quantos andares tinha. imagino eu que eram três andares. A gente só sabia o seguinte, procurem, trate de entrar na Embaixada do Panamá. Bom, a minha companheira nessa época já estava grave, a companheira era Inês Padretti. E eu falei para ela, olha Inês, você vai fazer o seguinte, na hora que o guarda dá uma folga, você vai lá e tenta entrar na Embaixada. Foi o que ela fez. Na hora que o guardinha saiu, ela foi lá e entrou na Embaixada. Só que quando o guardinha viu que ela entrou na Embaixada, o guardinha começou a ficar mais parado ali na porta. Eu tratava de ficar meio escondido, como era uma esquina, era um bairro com muita arborização, fiquei lá atrás de uma árvore, olhando, esperando o guarda se movimentar. Quando eu vejo de uma das janelas da Embaixada, que ficava no térreo desse apartamento, alguém faz um movimento insinuando para que eu atravessasse a rua. Putsche vida, fiquei assim maluco, porque está lá o guarda e o sinaio de vem, 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 atravessa a rua. Bom, ali a minha companheira já havia entrado na Embaixada, seja o que Deus quiser, atravesso a rua e quando eu estou caminhando em direção à entrada do prédio, como esse apartamento era no térreo, ele tinha uma janelinha pequena que dava para a rua. Na hora que eu passo em frente a essa janelinha, essa janela surge em duas mãos e me agarra pela camisa e pelos ombros e me puxa para dentro da Embaixada. Essa era uma janela de um banheiro, era a janela muito próxima ao chuveiro e quando eu sou puxado que eu entro para dentro do apartamento, ainda golpeio a minha cabeça que logo em seguida começou a sangrar. Bom, eu fui o 17º a entrar na Embaixada do Panamá. Minha companheira foi a 16ª. Então, agora eu vou contar para vocês o que foi o drama da Embaixada do Panamá. Cada um dos brasileiros que estavam no Chile tem histórias muito parecidas, mas alguns em relação a outras embaixadas, a Embaixada da Argentina, a Embaixada do México, a Embaixada da Itália, os que não puderam entrar em embaixadas. A situação ficou tão crítica que a ONU pressionou o governo do Pinochet e o governo do Pinochet acabou cedendo e em alguns lugares, eu sei que em um lugar que havia sido um monastério ou um convento, não tenho a certeza, foi criado um refúgio para essas pessoas. Muitas pessoas foram para esse refúgio. Eu acabei entrando para essa Embaixada do Panamá e essa Embaixada era um apartamento de três quartos, dois banheiros, uma cozinha, um pequeno quintalzinho, dois metros e meio por dois metros e meio, não mais do que isso. Enquanto estávamos lá em 1917, foi lá mais ou menos tranquila. O embaixador, nesse momento, informou a quem estava lá na Embaixada que ele não queria que entrasse mais ninguém. O governo Panamén tinha disposição de levar essas 17 pessoas para o Panamá, mas que não entrassem mais ninguém nessa Embaixada. Bom, para resumir essa história, para resumir essa história, o embaixador, como a Embaixada foi ocupada pelos asilados, o embaixador praticamente não ficava na Embaixada, ele passava lá, ficava lá uma hora e ia embora. E quando ele ia embora, quem tomava a conta da Embaixada era menos nós. Bom, nesse apartamento de três quartos entraram aproximadamente duzentas pessoas. Bom, criou-se ali uma crise alimentar, uma crise sanitária, porque, para você ter uma ideia, quando chegava a noite, não cabia no apartamento todas as pessoas deitadas no chão, uma ao lado da outra, não cabia todo mundo deitado. Tivemos que começar a fazer revezamento. Uma parte ficava deitada, a outra parte juntou-se as cadeiras, os sofás que tinham, as pessoas ficavam sentadas e, na cozinha e nessa varanda, nesse pequeno quintal, ficavam as pessoas em pé. E aí, iam se tornando. A gente combinava com alguém que estivesse dormindo, passava oito horas, trocava. Havia um problema sério de alimentação. O embaixador, quando éramos poucas pessoas na embaixada, ele trazia sanduíches. Só que o negócio, para arrepio dele, ficava nervoso. Cada vez que ele chegava, era mais gente. E mais gente. Ele acionou a Quilur, autocomissionado das Nações Unidas para refugiados, para a ONU, em última instância. Acionou a ONU para ajudar a resolver o problema. E a ONU começou a nos fornecer lanches. Mas, a situação era muito complicada. Numa situação dessas, de confinamento, dificuldade para respirar, as pessoas começam a, muitas pessoas, ficar com muita estabilidade. Minha esposa estava grávida. Havia outras grávidas. Havia crianças. Havia idosos. Havia idosos. O negócio estava muito feio até que a Quilur ameaçou fazer uma denúncia do governo do Pinochet. O governo do Pinochet pediu para alguns militares irem verificar as condições sanitárias do apartamento. E chegaram à conclusão de que era impossível que aquelas pessoas continuarem ali. Precisavam encontrar uma solução. A solução encontrada foi a seguinte. Havia um casal de brasileiros, dois intelectuais importantes brasileiros, dois grandes intelectuais, Teotônio dos Santos e sua esposa Vânia Bambir. Eles, acho que três ou quatro meses antes do golpe, eles haviam recebido aqui do Brasil de forma inesperada, inesperada, uma herança. Com essa herança, eles haviam comprado lá no Chile uma casa, uma casa muito grande, uma casa, eu não lembro exatamente quantos quartos, uma casa que tinha no mínimo seis quartos, tinha um terreno muito grande, uma casa para quem mora aqui em São Paulo, no estilo dessas casas dos jardins. Quem mora lá no Rio de Janeiro, estilo daquelas casas, não sei se hoje tem, antigamente tinha umas casas lá na Lagoa. É uma casa muito grande. Bom, houve uma negociação da ONU com o governo chileno, com o governo do Panamá, com o embaixador e com a gente e houve um acordo de que nós fôssemos transferidos desse apartamento para a casa do Teutônio Vilela, do Teutônio Vilela, do Teutônio dos Santos, que havia acabado de ser reformado, eu estava em fase final de reforma, era uma casa em que ele ainda não havia mudado para essa casa. feito esse acordo, tinha que se providenciar um translado. O translado foi uma coisa cinematográfica. Cinematográfica, o que o governo panameu fez com a ajuda da ONU foi que eles conseguiram um ônibus militares, mas em cada um desses ônibus foi colocada uma bandeira do Panamá. Bandeira do Panamá. Para você sair da casa da Embaixada, para entrar no ônibus, era pessoa por pessoa de braço dado com o embaixador, porque o embaixador de braço dado com alguém não pode ser interceptado. Dessa maneira, as pessoas saíam da casa de braço dado com o embaixador e entravam no ônibus. Isso aí, com a imprensa internacional filmando, série de... A própria imprensa chilena filmando, nós exilámos com medo de que nesse translado os ônibus pudessem ser atacados. E o próprio governo chinelo, também ficamos sabendo depois, também tinha essa preocupação de que a própria esquerda poderia... Eles, na fantasia, na fantasia parecida com essas fantasias bolsonaristas, que a própria esquerda poderia atacar o ônibus para botar culpa no governo do Allende. Bom, depois de horas e horas chegamos nessa nova casa. mesmo nessa casa que era grande, que tinha salas, uma sala enorme, eu lembro que eu acabei ficando para dormir na sala, mesmo nessa casa grande, não cabiam todas as pessoas dormindo à noite. dormindo à noite. Essa casa tinha uma piscina. A piscina estava vazia, porque a casa ainda não tinha terminado completamente a reforma. Essa piscina, a ONU providenciou uma lona, essa piscina foi coberta com lona e, para o pessoal mais jovem, vamos dizer assim, os que se voluntariaram, eles receberam sacos de dormir e foram dormir nessa piscina. Inclusive, tem uma história engraçada em relação a essa piscina, que eu fiquei sabendo esses dias. Uma parte dessas pessoas que estavam no Chile nessa época, onde estamos organizando agora, agora, esse ano, faz 50 anos do golpe. como a imensa maioria dos brasileiros foi muito bem recebida e muito bem tratada pelo governo chileno da época, pelo governo do popular, pela população, nós resolvemos montar um grupo para ir até Santiago, nesses dias próximos, ao dia 11 de setembro, e manifestar o nosso reconhecimento a essa recepção que a gente teve do povo. do povo chileno, das autoridades chilenas, governo guayente. E a gente, para poder organizar essa visita, a gente criou uma lista no Zap, onde estamos trocando informações. E foi muito interessante uma informação. Uma das filhas do Teutônio e da Vânia, Babica, ela na época parece que tinha em torno de oito anos. e ela participava com os, participou com os pais da compra da casa, da reforma, né? Naquela época, eles não viviam numa situação confortável lá em Santiago. Aquela casa seria para essa menina, né? Aquele sonho de viver num lugar confortável, de viver numa casa que tivesse uma piscina. o Teutônio e a Vânia, quando houve essa negociação para emprestar a casa para a embaixada, também negociaram com o embaixador que a filha, ao invés de ficar na embaixada, ficasse na própria casa do embaixador. Acontece que teve um dia que o embaixador levou a menina para ir ver a casa, para se encontrar com os pais, encontrar os asilados. Era uma menina cheia de sonhos, de fantasias. E ela, nessa lista, ela contou uma história e ela começou a história dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma história aqui comigo que eu estou guardando desde 1973, eu nunca contei para ninguém, né? E foi uma maldade que eu fiz. E agora, como a gente está aqui, já sou adulta, né? E a situação é outra, eu vou contar para vocês o que eu fiz. Quando eu cheguei naquela casa e vi que a minha piscina, para mim, era a minha piscina, estava tomada, cheia de sacos de dormir, eu, escondidinha, fui lá e abri a água da piscina. Isso são histórias recentes, isso é um folclore em relação a essa casa. Bom, nessa casa as condições melhoraram, porque como o terreno era muito grande, né? Havia ainda um, dois, dois, eu diria que dois barracões ali, né? Um, provavelmente, eram, dormiam os pedreiros que fizeram a reforma da casa. Num deles, né? Com a ajuda da ONU, nós, exilados, nos instalamos ali uma cozinha. A ONU providenciou bujão de gás, providenciou caldeirões e, na própria embaixada, nós começamos a fazer a comida que nós consumimos. E a ONU tratava de nos enviar os apetrechos, né? azeite, arroz, feijão e algumas outras coisinhas ali para a gente poder sobreviver a esse período, né? Não era uma comida farta, mas já era uma coisa melhor do que os sanduíches que comíamos naquela lata de sardinha que se transformou à Embaixada do Panamá. Nos primeiros dias que a gente começou a fazer comida, não tínhamos talheres, não tínhamos talheres. Então, eu lembro que a primeira refeição, eu tinha ainda a minha carteira de identidade no Brasil. Minha primeira refeição é o seguinte, lá vem a carteira de identidade e a carteira de identidade foi essa da minha colher. Entre o pessoal que estava deslado, não eram só brasileiros, tinham brasileiros, argentinos, uruguaios, chilenos. Eu lembro que um dos chilenos, por exemplo, era o reitor da Universidade do Chile, né? Estava lá. O médico pessoal do Aliente estava lá asilado nessa Embaixada, né? E haviam alguns artesões, né? De madeira. Como a casa. tinha acabado de passar por esse processo de reforma. Ainda tinha muita madeira, né? Jogada lá nos terrenos. Esses artesões nos ensinaram a cortar aquela madeira. E eu lembro que a minha primeira colher e o meu primeiro garfo foi de madeira, o resto da construção que eu aprendi a fazer com esses artesões. Bom, aprendi a fazer essas colheres, uma colher e um grafo. esses foram meus primeiros instrumentos. Logo depois a ONU conseguiu trazer para a gente talheres, essas coisas todas. Bom, as histórias da Embaixada são muitas, eu já estou falando aqui com vocês há mais de 20 minutos. Vamos para o final dessa história. O final dessa história também é uma coisinha um pouco interessante. Um dia chega um embaixador e falou assim, olha, o governo do Panamá conseguiu negociar com o governo do Chile e vocês vão poder sair daqui para ir para o Panamá. Foi uma negociação difícil, eles não queriam abrir, etc. No Panamá nós temos um governo que quer recebê-los muito bem. Na época o Panamá era governado pelo general Torricos. O general Torricos era um general que se revelou uma pessoa muito progressista e naquele momento da vida panamenha ele estava vivendo um enfrentamento com o governo americano porque o governo americano detinha no meio do Panamá uma faixa de terra onde estava o canal do Panamá. Esse canal do Panamá era administrado pelas forças militares norte-americanas e o Torricos queria a devolução não só desse território mas como também do controle do canal ao governo do Panamá. Ou seja o governo do Torricos estava num enfrentamento com o governo americano. O embaixador disse para a gente o seguinte pessoal é o seguinte nós temos um governo progressista mas da mesma maneira que aqui tem forças de direita forças que querem boicotar o governo para a gente poder levar vocês para o Panamá nós precisamos criar um clima junto da população dos meios de comunicação de imprensa para que vocês tenham uma boa acolhida e o que nós vamos fazer é o seguinte nós faremos dois voos nós somos eu não lembro exatamente quantas pessoas estamos em torno de chegamos acho que está em torno de 250 pessoas nós vamos fazer dois voos no primeiro voo irão os velhos as grávidas os doentes as crianças cujo objetivo é você criar uma situação emocional de recepção essas são as pessoas que estão saindo do Chile num segundo voo irão os jovens os homens os que sobrarem então no primeiro voo 125 pessoas com essas condições interessante foi que ele fez esse comunicado e nós que estávamos na embaixada entre nós estavam muitos intelectuais de esquerda eu na época era um ministrante ainda de baixo mas houve uma apenação coletiva porque a gente resolveu chegar para o embaixador e falar que a gente não aceitava isso a gente queria outro tipo de divisão porque existia a possibilidade de saírem as mulheres os velhos as grávidas as mulheres depois a embaixada ser invadida pelos milicos chilenos o embaixador deu risada e falou amigo vocês não estão em condições aqui que asilados de exigir nada quem não quiser nós vamos selecionar quem vai no primeiro voo quem não quiser ir não é obrigado aí fica aqui sai da embaixada e se entrega aqui para o governo essa foi a última situação complicada na embaixada bom acabamos indo para o Panamá lá fomos muito bem recebidos pelo governo do Torrijos não só pelo governo e como povo para meio agora em setembro um grupo de brasileiros iremos ao Chile homenagear essa recepção e esse apoio que a gente teve de parcela razoável da população chilena então é esse o meu depoimento eu queria agradecer a todas a todos é isso é isso as pessoas o leitura e o o jeitura o leitura o leitura e o leitura e o leitura não só pelo governo